Olha, essa notícia da área econômica que mostra o progresso do Acre em alguns setores da economia. Veja só, com uma produção diária de 120 mil litros de etanol ou álcool hidratado E com a meta de produzir, este ano, 7 milhões e meio de litros de etanol, a usina Álcool Verde começa a deixar de lado o estigma de uma empresa que não produz E apaga da mente dos críticos a imagem da falida Alcobraz Quem passa pela BR-317, próximo a Capixaba, nota o movimento de caminhões e colheitadeiras que chegam a fazer o serviço de 80 homens O jornalismo da TV Gazeta esteve no local para registrar esse momento importante da economia acreana A reportagem de Adailson Oliveira, com imagens de Luiz Cordeiro e Josenir Mello Acompanhe É preciso muita coordenação motora entre o motorista do caminhão e o operador da colheitadeira Essa máquina que faz o serviço de 80 homens está colhendo por dia 400 toneladas de cana Até o mês de agosto, a usina Álcool Verde vai colher e beneficiar 100 mil toneladas de cana plantadas no ano passado A colheita de 2.400 hectares começou há um mês e já está mudando a economia da região A usina começou também a produção deste ano 420 funcionários estão divididos em três turnos de trabalho Da colheita, os caminhões seguem para essa rampa, onde é abastecida essa enorme caçamba que leva a cana até as esteiras Enquanto os caminhões não chegam, o abastecimento se dá por essa enorme garra metálica Na primeira etapa do beneficiamento, as máquinas tiram as fibras da cana Em seguida começa a moagem São quatro prensas Tudo para não perder nada do líquido que vai saindo por rampas externas São 120 mil litros diariamente Depois de todo aquele processo nas esteiras, o caldo de cana vem para esses tanques Aqui ele chega ainda docinho, igual o caldo de cana que a gente toma normalmente Só que nesses tanques ele ganha uma espécie de fermento, que vai comer o açúcar Daqui, ele é levado ali para cima, onde é separado esse açúcar do caldo de cana Que transforma nesse vinho, esse líquido aqui, amarelado, que depois é transformado no álcool que é abastecido nos veículos Os tanques são monitorados 24 horas por dia É preciso manter a temperatura ideal Por isso, mantém-se o movimento frenético nos tanques As bolhas são o resultado da ação do fermento Quando começa o processo de mudança no caldo da cana Nessa outra máquina, é retirado o fermento Nessa etapa, começa a destilação O vapor que é formado pela temperatura da máquina com a água Faz surgir o álcool hidratado, o etanol O líquido amarelado agora ficou pronto para a venda no mercado Este ano, o álcool verde vai produzir 7 milhões e meio de litros de etanol O projeto é triplicar esses números no ano que vem E em 2015, produzir o açúcar Vamos levar para 250 mil toneladas no ano que vem, de cana Para 500 mil mínimas em 2015 Daí nós estaremos montando a fábrica de açúcar Moendo 65 mil toneladas por hora, a álcool verde está vendendo toda a produção para duas distribuidoras A empresa gera empregos e renda para o comércio de duas cidades vizinhas à usina Capixaba e Senador Guilmar Da cana nada se perde O bagaço que sai das esteiras vem para cá Ele é usado como alimentador dessa grande caldeira A caldeira faz um motor de energia funcionar Aqui na usina não tem energia elétrica na hora em que as bombas estão funcionando Tudo é feito com energia a partir dessa caldeira que começa nesses bagaços O bagaço que sai das esteiras é todo recuperado Essa máquina cuida para que os fornos estejam sempre com altas temperaturas O calor de 300 graus Celsius faz esse motor de energia funcionar a todo vapor A energia abastece as turbinas que fazem as máquinas de moagem e outros equipamentos funcionarem Com energia limpa, sem nada da rede elétrica Localizada na BR-317, a 60 quilômetros de Rio Branco Alco Verde aos poucos vai apagando a imagem ruim da antiga Alco Brás Que nunca funcionou A empresa que está em sua terceira safra Tem a promessa de triplicar a produção nos próximos dois anos E aí Música Música